Os animais de estimação são parte importante da vida de muitas pessoas. Eles são conhecidos por serem amigáveis, amorosos e leais, além de serem excelentes companhias. Aqui no De Bem Com Você, a gente sempre abre espaço para falar sobre eles. Com o intuito de trazer informações relevantes e necessárias para a saúde dos pets, hoje nós vamos abordar esse assunto importante na medicina veterinária, a transfusão de sangue, que é um procedimento que pode salvar a vida desses bichinhos. Mas afinal, como funciona uma transfusão de sangue em animais? E quais são as indicações e os cuidados necessários? Essas e outras questões serão respondidas hoje em nossa conversa com a veterinária Télif Dias. Seja muito bem-vinda ao nosso programa, Télif. Obrigada. Então, já para a gente aqui começar, eu queria saber se é comum doação de sangue entre animais. Sim, é comum, sim. E é um procedimento muito importante e que realmente salva a vida do animalzinho. E quando que uma transfusão de sangue é necessária? É basicamente quando o animal tem algum quadro de anemia grave e alguns tipos de cirurgia, que às vezes o animal vai perder muito sangue, há muita perda de sangue também, a gente recomenda. Entendi. E a busca por transfusão de sangue, ela é maior por cães ou por gatos ou isso é irrelevante? Como funciona? A busca é igual, só que a gente consegue fazer mais procedimentos de transfusão sanguínea no cão. Porque o cão, normalmente, ele tem um volume maior de sangue, a gente consegue com mais frequência os cães. E os gatinhos, às vezes, os tutores ficam com um pouco de receio, né? Que são animais, às vezes, mais assustados. E até mesmo a questão do banco de sangue. A gente tem mais em relação aos cães. A gente tem mais bolsas de sangue de cão do que de gato. E, Télia, hoje a gente vai contar a história do Tom Tom aqui no programa. O Tom Tom, ele precisou de transfusão de sangue no final do ano passado e ele recebeu esse sangue. É um gatinho muito fofo e a história é muito bonitinha. Vamos conferir. Em agosto de 2022, eu resgatei um gatinho que vivia aqui na rua da minha casa. Todo mundo conhecia ele como Tom Tom, conhecido de todos na rua. Ele sempre vinha comer aqui em casa e, num dia, ele veio, comeu, mas ficou quietinho, prostrado ali, triste, na calçada. E a gente percebeu que ele não estava muito bem. Então, nesse dia, a gente resolveu resgatar ele e levamos para a veterinária. Fizeram todos os exames nele, fizeram um exame de sangue. E ele foi diagnosticado como felve positivo. E ele estava muito debilitado, estava com anemia, estava desidratado. Por causa disso, ele precisava ficar internado, né? Para recuperar. Depois, no outro dia, quando a gente voltou, a doutora Telfi, da clínica, explicou para a gente o que era felve, que ele estava com muita anemia, o quadro dele estava bastante grave e que ele ia precisar fazer uma transfusão de sangue. Mas aí a gente procurou sangue em Belo Horizonte, procurou sangue, bolsa de sangue, doadores e a gente não conseguiu. Foi quando a doutora Telfi explicou para a gente que poderia ser a minha outra gatinha, que eu tenho, que é saudável, que é resgatada também, que ela poderia doar o sangue para ele. Então, a gente agendou e eles explicaram para a gente como que era o procedimento. Levei a minha gatinha no dia que estava agendado, deixei ela lá, coletaram o sangue dela. No mesmo dia, fizeram a transfusão do TomTom e depois da transfusão, o quadro dele já teve uma melhora boa. Então, assim, uns dois ou três dias depois da transfusão, ele recebeu alta e com um quadro bem melhor já na saúde dele. A gente viu a história do TomTom e você sabe do processo, você participou desse processo. Como que foi? Sim, ele foi um gatinho resgatado e a gente testou ele, ele estava com um quadro de anemia, que foi proveniente da felve, que é um vírus que faz anemia, faz até a leucemia nos gatinhos. E ele precisou dessa transfusão de sangue e a tutora, ela conseguiu a própria gatinha dela, para a gente poder doar o sangue para o TomTom. Isso justifica um pouco até o que você falou, por ser mais difícil, né, doação de sangue entre gatos. Tem uma explicação expressiva sobre isso ou só simplesmente pelo fato de ser um pouquinho mais frágil ali? É mais por causa, às vezes, do temperamento do gato. Alguns tutores, às vezes, ficam com receio, né, de tirar o seu gatinho de casa para a gente poder, né, fazer o procedimento de doação de sangue. Às vezes, assim, pode ser realmente por causa disso mesmo, do temperamento do animal. E qual que é o perfil de um gato, falando assim dos gatos hoje, o perfil de um gato que pode doar? O gatinho, ele tem que ter mais de 4 quilos, né, uma idade entre 2 e 6 anos de idade, até no máximo 7 anos de idade. Ele tem que ser vacinado, livre, né, de retrovirose, livre de FIV, de felve, né, livre de outros tipos de doenças, não fazer uso de medicamentos controlados. Então, assim, o animal, ele tem que estar bem, né, saudável para poder doar e também seria interessante animais mais dóceis, né, para facilitar também no processo. E os animais, os gatinhos que têm acesso à rua, eles podem doar com tranquilidade ou não? Não, é interessante, né, porque, assim, quando os gatinhos, eles têm acesso à rua, eles estão mais expostos, né, a mais doenças. Então, assim, o ideal seria os animais domiciliados mesmo. Em relação aos cães, como que é o perfil de um cão doador? O cão doador, né, ele tem que ter por volta aí de uns 20, 25 quilos, né, acima de 20, 25 quilos, também uma idade entre 2, até no máximo 2 anos. E também tem que ser dócil, né, livre, né, de doenças, né, tem que ser vacinado, tem que também estar em gozo com a saúde. As pessoas costumam levar os próprios bichinhos para doar com facilidade ou é difícil conseguir isso? Eventualmente a gente consegue sim, né, porque às vezes acaba que as pessoas ficam sensibilizadas, né, talvez o próprio animalzinho dela já passou por isso, então ela tendo outros animais, elas costumam, né, disponibilizar os animais dela para poder doar sangue, né. E esse processo aí da doação de sangue oferece algum risco para o animal? Como que funciona nessa questão? Na doação, durante, né, a doação de sangue, quando a gente vai, né, coletar esse sangue, a gente pede para que o animal às vezes tenha um temperamento mais dócil, porque muitas vezes a gente não precisa sedar o animal. Mas se for necessário, a gente faz uma leve sedação, né, seria interessante também fazer exames nele antes, né, do processo de doação de sangue. Agora, o animalzinho, né, que vai receber, também é interessante, né, a gente testar, né, na verdade, tipar os dois animais, fazer o processo de compatibilidade sanguínea. Entendi, mas então é muito importante o profissional ter muita atenção ali no momento, isso pode causar o quê, por exemplo? Você fala para o animalzinho que está recebendo? É, quando o processo da transfusão é mal feita? É, sim. A transfusão, ela tem que ser feita no ambiente de clínica hospitalar, porque a gente tem que acompanhar esse animal a todo momento, enquanto ele estiver recebendo sangue. A gente faz os parâmetros dele, né, temperatura, frequência cardíaca, frequência respiratória, a pressão arterial, a gente tem que monitorar esse animal. Antes da transfusão, né, como eu disse, é importante a gente fazer exames, né, no caso, a tipagem sanguínea, né, o teste de compatibilidade também é muito importante. Apesar da transfusão ser muito importante, salvar a vida do animal, ela não é isenta de riscos. Às vezes, mesmo a gente fazendo, né, tudo direitinho, certinho, às vezes existe ainda um risco. Sim. E esse sangue coletado, ele é testado depois, antes de passar para um outro bichinho, né? Sim, a gente faz, na verdade, a gente tipa, né, o doador e o receptor. A gente tem que procurar os animais com o mesmo tipo sanguíneo e depois a gente ainda faz uma prova, um teste de compatibilidade. Sim. E esse resultado é passado para o tutor depois? Sim, é passado sim. Inclusive, os tutores têm, pode ter um histórico também, né, dos seus animais, que tipo sanguíneo que eles são, né, e, às vezes, eventualmente, se outro animal precisar, eles já sabem e já podem dispor desses animais também. Eu já vi que quando a gente fala de doação de sangue entre os animais, tem uma questão relacionada a sangue total. O que isso significa? Sangue total seria, basicamente, realmente o sangue todo, né, todos os componentes dele. Existe o concentrado de hemácias, que, na verdade, ali é mais, basicamente, só as hemácias mesmo. Aí a gente não tem a parte branca, né, ali do sangue, os leucócitos, né, as células de defesa. Então, assim, é para alguns determinados tipos de anemia. Mas o mais comum é o sangue total? O mais comum é o sangue total. Às vezes, por causa da... Porque, assim, a gente não tem tantas... A gente não tem, assim, um banco de sangue, né, disponível para a gente com tantas bolsas de sangue, né, com vários tipos sanguíneos. Então, acaba que a gente mantém mesmo os doadores vivos. E a gente já colhe, né, esse sangue já para poder transfusir no animal. Depois, né, de ser tipado, né, fazer o teste de compatibilidade. Você falou sobre os tipos sanguíneos, né? Quais são os tipos sanguíneos? A gente pode falar primeiro dos gatos e depois dos cachorros? Sim, vou falar um pouquinho dos gatos primeiro, porque é mais tranquilo, né? Os gatos, eles têm um tipo sanguíneo parecido com o do nosso. É o tipo sanguíneo A, o B e o AB. O mais comum é o tipo A. O tipo B é um pouquinho mais complicado achar e o tipo AB, ele é o mais raro, sabe? E, assim, uma particularidade do gato é que a gente realmente sempre tem que tipar e fazer o teste de compatibilidade, porque o animal, ele pode vir a óbito se a gente não fizer isso, se for de algum tipo sanguíneo diferente. E já os cães, assim, tem vários tipos sanguíneos, quase que uns 13 tipos, né? Tem alguns que são mais comuns que os outros e outra particularidade também do cão, que às vezes o mesmo cão, ele pode ter até uns dois tipos sanguíneos diferentes. Então, sempre importante, então, fazer a tipagem sanguínea, né, e o teste de compatibilidade. E aqui em BH tem muitos bancos de sangue? Como que funciona? Não tem muito banco de sangue aqui em BH. Normalmente, a gente mantém mais os doadores vivos mesmo, principalmente para gato, né, que é um pouquinho mais complicado, né, até mesmo por causa da quantidade que a gente tem que tirar de sangue desse animal. Então, acaba que como o gatinho é um animal pequeno, às vezes a gente tira um volume de sangue pequeno. E o cão tem um volume de sangue maior, né, então acaba que a gente pode estocar esse sangue. E essa situação, ela se repete no Brasil como um todo? Não, acredito que é mais aqui em Belo Horizonte, mas acaba que está crescendo um pouco mais. Sim. E sobre os custos dessa transfusão, como que funciona? A gente tem algum banco de sangue animal gratuito aqui em BH ou não? Não, os bancos de sangue são particulares. E o custo é muito alto? Como que... É um custo médio, né? Então, assim, tudo depende também, né, de qual clínica, qual hospital. Sim. E o tutor que vai levar o bichinho para doar, né, ele doou o sangue, tem que esperar um tempo? Quanto tempo para doar de novo, por exemplo? É, o animal, né, que ele vai doar um sangue, a gente pede para que o animal, né, além de, né, ser tipado, né, todo vacinado, né, saudável, a gente pede para quando o animal for, ele faça um jejum, né, a gente colhe o sangue desse animal e o intervalo entre as doações são uns três meses. Então, ele pode doar umas quatro vezes no ano. E tem mais alguma orientação, assim, além do jejum para o animal que vai doar o sangue? Não, basicamente, assim, é o jejum mesmo e depois, né, ele tem que se reidratar, se alimentar, né, para voltar, né, na verdade, para se recuperar. É comum, às vezes, dentro de 24 horas, o animal ficar um pouquinho prostradinho, igual a gente também, quando a gente doa sangue, mas rapidinho ele se recupera. E, Télife, qual que é a sua dica para quem está em casa assistindo a gente, tem um animal que pode doar, o que ela tem que fazer, qual que é o primeiro passo? O primeiro passo é levar no veterinário para fazer os exames, né, tipar esse animal e para a clínica veterinária ou para o hospital, né, manter os seus dados lá. Porque sempre que a gente precisar, a gente pode contatar essa pessoa, né, esse animalzinho também. E para a gente trazer mais informação sobre esse universo pet, quais são os sinais de alerta que o tutor, ele deve estar atento sempre com o bichinho dele? Você fala no geral. No geral, para a saúde do pet. O animal, ele começou a ficar prostrado, ele parou de brincar, então, assim, tudo já é sinal de alerta. Sim, e quais são os principais cuidados ali com o pet, com a saúde dele? É muito importante, né, a gente manter a alimentação saudável, né, como se fosse a gente, né, então, a saúde física, mental, né, levar esse animal para passear, sempre deixar as vacinas em dia, visita regular ao veterinário. Alimentação também é algo importante de... Alimentação, sim. Tem alguma orientação específica sobre essa questão da alimentação? Alimentação sempre interessante de boa qualidade, né, as rações de boa qualidade, a gente tem no mercado prêmio, super prêmio, mas se a pessoa optar por uma alimentação natural, seria interessante procurar um nutricionista, né, um nutrólogo, porque ele vai equilibrar todos os nutrientes ali para o animal. Às vezes, a gente, né, fica querendo dar alguma coisa em casa, né, do alimento da gente, mas é importante procurar o nutricionista, o nutrólogo, porque a ração já é toda controlada, balanceada, né. Legal. Télia, considerações finais aqui no programa. Tem alguma informação que você acha relevante para falar para o pessoal de casa? Sobre a transfusão, sobre a saúde no geral dos animais, que é importante realmente, né, uma pessoa que tem um pet, né, um animal, sempre visitar regularmente, né, o veterinário, sempre manter as vacinas em dia, né, cuidados, né, com a higiene, a saúde mental também é muito importante dos animais. E você tem alguma rede social para passar? Tenho. É, meu Instagram é arroba Telife. Telife? Isso. Como que escreve? T-H-E-L-L-Y-F.